Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso eu até deito com outra pessoa Pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha só você que tinha Aquela mexidinha só você que tinha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha só você que tinha Aquela mexidinha só você que tinha Mas o duro é o dia seguinte saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha só você que tinha Aquela mexidinha só você que tinha Aquela mexidinha só você que tinha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha só você que tinha Aquela mexidinha só você que tinha Aquela mexidinha só você que tinha Cinco da manhã chegando em casa Mais uma tentativa frustrada Bebi, beijei, tentei, não deu em nada Quando o relacionamento chega ao fim Tem um lado bom e o lado ruim E adivinha qual sobrou pra mim Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida 5 da manhã chegando em casa Mais uma tentativa frustrada Bebi, beijei, tentei, não deu em nada Quando o relacionamento chega ao fim Tem um lado bom e o lado ruim E adivinha qual sobrou pra mim Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe, que chora Não adianta tu se declarar Roma, se culpam e se comigo não cola Te avisei pra não se apegar Tá gamada, gatona, é agora Tá provando do próprio veneno O mundo dá volta e a vida é assim Ontem eu falei que te amava Mas hoje eu já te esqueci Eu tô nem aí, tô nem aí Pra você que gostava de brincar, de iludir Tô nem aí, tô nem aí Ontem eu falei que te amava, mas hoje eu já te esqueci Tô nem aí, tô nem aí Pra você que gostava de brincar, de iludir Tô nem aí, tô nem aí Não adianta tu se declarar, rumo assim, compromisso comigo não cola Te avisei pra não se apegar, tá gamada gatona e agora Tá provando do próprio veneno, o mundo da vó, minha vida é assim Ontem eu falei que te amava, mas hoje eu já te esqueci Eu tô nem aí, tô nem aí Pra você que gostava de brincar, de iludir Tô nem aí, tô nem aí Ontem eu falei que te amava, mas hoje eu já te esqueci Tô nem aí, tô nem aí Pra você que gostava de brincar, de iludir Tô nem aí, tô nem aí Ontem eu falei que te amava, mas hoje eu já te esqueci Eu tô nem aí, tô nem aí Pra você que gostava de brincar e de iludir Tô nem aí, tô nem aí Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai te trazer ninguém Amor, eu quero um filho seu E não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no ombreiro Debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a pele bateu o silêncio Eu trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pele bateu o silêncio Eu trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai te trazer ninguém Amor, eu quero um filho seu E não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no ombreiro Debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a pele bateu o silêncio Eu trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pele bateu o silêncio Eu trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Tá viciando outra boca como fez com a minha Esse frio na barriga já me pertenceu Ele só tá te amando desse jeito Porque ainda não te conheceu direito Mas o fim dessa história é sempre o mesmo Ela vai dar sorriso durante o beijo Você vai gostar Vai planejar uma vida deitada em seu peito Você vai acreditar Vai te amarrar de um jeito Vai usar o mesmo beijo que usou pra te ganhar Pra se despedir sem se explicar Vou numa mesa com quatro cadeiras E aqui já tem três enganados por ela Bebendo e esperando a rasteira E você vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira A quarta cadeira te espera Não adianta se iludir Seu copo já tá cheio aqui pra te ganhar Não adianta se iludir Não adianta se iludir Porque ainda não adianta se iludir Porque ainda não te conheceu direito Mas o fim dessa história é sempre o mesmo Ela vai dar sorriso durante o beijo Você vai gostar Vai planejar uma vida deitada em seu peito Você vai acreditar Vai te amarrar de um jeito Vai usar o mesmo beijo que usou pra te ganhar Pra se despedir sem se explicar Vou numa mesa com quatro cadeiras E aqui já tem três enganados por ela Bebendo e esperando a rasteira Bebendo e esperando a rasteira E você vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Eu tô numa mesa com quatro cadeiras E aqui já tem três enganados por ela Bebendo e esperando a rasteira E você vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Tô numa mesa com quatro cadeiras E aqui já tem três enganados por ela Bebendo e esperando a rasteira E você vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Eu tô numa mesa com quatro cadeiras E aqui já tem três enganados por ela Bebê, ela esperando a rasteira E você vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Não adianta se iludir Seu copo já tá cheio aqui pra te acudir Quem cai uma vez, vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender Se você sentisse amor do tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai E eu querendo algo mais Se fica milu e milu e miludindo E eu fico nu, fico nu, um barra caindo Se fica milu e milu e miludindo E eu fico nu, fico nu, um barra caindo Se você sentisse amor do tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai E eu querendo algo mais Se fica milu e milu e miludindo E eu fico nu, fico nu, um barra caindo Se fica milu e milu e miludindo E eu fico nu, fico nu, um barra caindo Se a cidade falar que me viu sofrendo É mentira, não acredita Se o burro falou que me viu sofrendo É fake news Cê acha que eu tenho cara de alguém Que sofre por alguém e não tem coração Cê acha, não, cê acha que pra te esquecer Tô tendo que usar medicação Cê tem razão, cê tem razão Cê tem razão, cê tem razão, cê tem razão, cê tem razão, cê acha que eu tenho cara de alguém Que sofre por alguém que não tem coração Cê acha, não cê acha que pra te esquecer Tô tendo que usar medicação Cê tem razão Te esquecer, eu tentei Tá escrito nesse olho chato que eu não superei Se eu pudesse eu lavava você da minha vida Mas amor não sai com água Te esquecer, eu tentei Tá escrito nesse olho chato que eu não superei Se eu pudesse eu lavava você da minha vida Mas amor não sai com água Eu te conheci depois que a gente largou Será onde é que arrumou todo esse ódio de mim? Agora eu tô aqui no bate-cutela Abrindo cerveja com dente Tentando te passar pra frente, quem dera Por que você não me bloqueou? Eu parai de chorar em cima da tela Eu vou trocar meu celular No Nokia tijolão Quem só manda mensagem E faz ligação se eu ver Mais um vídeo seu Sem eu sendo feliz Certeza que a minha vida vai tá por um triz Certeza que a minha vida vai tá por um triz Na sua mão Agora eu tô aqui no bate-cutela Abrindo cerveja com dente Tentando te passar pra frente, quem dera Por que você não me bloqueou? Eu parai de chorar em cima da tela Eu vou trocar meu celular No Nokia tijolão Quem só manda mensagem E faz ligação se eu ver Mais um vídeo seu Sem eu sendo feliz Certeza que a minha vida vai tá por um triz Me matar não Essa internet virou arma na sua mão Eu vou trocar meu celular No Nokia tijolão Quem só manda mensagem E faz ligação se eu ver Mais um vídeo seu Sem eu sendo feliz Certeza que a minha vida vai tá por um triz Me matar não Essa internet virou arma na sua mão Me matar não Essa internet virou arma na sua mão O freezer tá marcando menos quatro Tá todo mundo alegre e eu grilado O que é que eu tô fazendo aqui? Passou da meia noite e ainda nem bebi É que eu fiz promessa pra parar Pra ver se você volta Mas não dá Eu encaro a garrafa Ela me encara Não tem jeito É questão de segundo Pra eu mandar ela pro peito Se eu não beber Se eu não beber eu fico antissocial Se eu ficar só o povo vê que eu tô mal Como é que eu vou ligar pra ela com a voz normal? Se eu já acostumei jogar a culpa no meu grau Se eu não beber eu fico antissocial Se eu ficar só o povo vê que eu tô mal Como é que eu vou ligar pra ela com a voz normal? Se eu já acostumei jogar a culpa no meu grau A culpa é do meu grau É que eu fiz promessa pra parar Pra ver se você volta Mas não dá Eu encaro a garrafa Ela me encara Não tem jeito É questão de segundo Pra eu mandar ela pro peito Se eu não beber eu fico antissocial Se eu ficar só o povo vê que eu tô mal Como é que eu vou ligar pra ela com a voz normal? Se eu já acostumei jogar a culpa no meu grau Se eu não beber eu fico antissocial Se eu ficar só o povo vê que eu tô mal Como é que eu vou ligar pra ela com a voz normal? Se eu já acostumei jogar a culpa no meu grau Se eu não beber eu fico antissocial Se eu ficar só um pouco ver que eu tô mal Como é que eu vou ligar pra ela com a voz normal? Se eu já acostumei a jogar a culpa no meu grau A culpa é do meu grau Tão cheia de certeza Você duvidou E não existia mais risquício de amor Saio perdida na vida Ficando por ficar E não contava que a saudade ia te encontrar Agora tá aqui Mas fiquei sem você e me acostumei Pensei que quando te encontrasse Ia tremer, mas eu nem balancei É que o frio na barriga, a saudade esquentou E o amor que tinha a distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada É que o frio na barriga, a saudade esquentou E o amor que tinha a distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada Agora tá aqui Mas fiquei sem você e me acostumei Pensei que quando te encontrasse Ia tremer, mas eu nem balancei É que o frio na barriga, a saudade esquentou E o amor que tinha a saudade esquentou E o amor que tinha a distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada É que o frio na barriga, a saudade esquentou E o amor que tinha a saudade esquentou E o amor que tinha a distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada Preocupa não Que essa dor aí logo passa Só faz uma semana que a gente se envolveu E o preço da liberdade tem juros que não é meu Já vestiu minha camisa e pra inflamar minha ferida Me encontra no boteco e começa a reclamar Isso é hora de tá num bar Você não tem nada pra fazer Você tá procurando, agora você vai ter Eta mulher bruta da desgrama Ai, ai, já quer mandar nas minhas canas Ai, formade dominado você me deixou Os juros eu tô pagando por brincar de fazer amor Eta mulher bruta da desgrama Ai, ai, já quer mandar nas minhas canas Ai, formade dominado você me deixou Os juros eu tô pagando por brincar de fazer amor Só faz uma semana que a gente se envolveu E o preço da liberdade tem juros que não é meu Já vestiu minha camisa e pra inflamar minha ferida Me encontra no boteco e começa a reclamar Isso é hora de tá num bar Você não tem nada pra fazer Você tá procurando, agora você vai ter Eta mulher bruta da desgrama Ai, ai, já quer mandar nas minhas canas Ai, formade dominado você me deixou Os juros eu tô pagando por brincar de fazer amor Eta mulher bruta da desgrama Ai, ai, já quer mandar nas minhas canas Ai, formade dominado você me deixou Os juros eu tô pagando por brincar de fazer amor Eta mulher bruta da desgrama Ai, ai, já quer mandar nas minhas canas Ai, formade dominado você me deixou Os juros eu tô pagando por brincar de fazer amor Ai, 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 ai Os juros eu tô pagando por brincar de fazer amor Sabe quando você tá naquela fase que nada te abala Quando acostuma e já nem sente o gosto amargo da cachaça Foi assim que esse amor me deixou Totalmente anestesiado E sem dor até que eu tava indo bem Mas o cara da mesa do lado aumentou o volume, apelou Meter o dedo na minha ferida, ai 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 Pois é JBL, o amor da tuída, ai 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 E quando eu penso que tá ruim, já nem pode piorar Toca uma moda e dá vontade de ligar Não atende não, é o meu coração em fase de superação E quando eu penso que tá ruim, já nem pode piorar Toca uma moda e dá vontade de ligar Não atende não, é o meu coração em fase de superação Que não aguento pressão Ai, 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 ai Sabe quando você tá naquela fase que nada te abala Quando acostuma e já nem sente o gosto amargo da cachaça Foi assim que esse amor me deixou Totalmente anestesiado E sem dor até que eu tava indo bem Mas o cara da mesa do lado aumentou o volume, apelou Meteu o dedo na minha ferida, ai 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 Pois é JBL, o amor da tuída, ai 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 E quando eu penso que tá ruim, já nem pode piorar Toca uma moda e dá vontade de ligar Não atende não, é o meu coração em fase de superação E quando eu penso que tá ruim, já nem pode piorar Toca uma moda e dá vontade de ligar Não atende não, é o meu coração em fase de superação E quando eu penso que tá ruim, já nem pode piorar Toca uma moda e dá vontade de ligar Não atende não, é o meu coração em fase de superação E não há muita opressão